Eu sempre pedi paz e prosperidade pra essa gente E 2022 vote cacheta presidente Pra ver se acaba com a enfermidade o mundo carente Cês ia ver se não ia melhorar tão de repente Menor de 16 tá japonês sobre o pamete Assim não 16, voltou dois anos e alguns meses Ficou mais revoltado, lasou logo um foguete Falou que é pra Brasília atirar em todos eles É ditadura, a tortura E se eu chamar o deputado de cuzão cês me censura Vieira escura, noturna, viatura Realidade nua e crua É que cês pedem provina, aumenta a gasolina Governador num avião cheião de cocaína A maldade domina, chacina nas esquina Cuidado com a tal da bala perdida Pátria amada, eles nem te amam tanto assim Só querem festa, conversa, não vão me iludir E seu peso do voto Trazendo o peso do voto em minha narrativa Vejo que sempre foi dois pesos e duas medidas Se o seu João no momento de desespero Furtasse um litro de leite pra alimentar seus filhos Ou se um político por avareza e ego Tirasse milhões da gente, quem seria o tal detido? Algema sempre canta pro lado mais fraco A minha luta é contra o sistema opressor Bandido bom é vivo e regenerado Atira pedra aquele que nunca pecou Mas se de quatro e quatro anos nós vendemos nossos votos Estaremos igualado a essa porcada Agora se junto marchamos todos rumo ao planado Unidos acabaremos com essa palhaçada Temos força necessária, porém não usamos Vivemos de idolatria, entre si brigamos Iremos viver de migalhas, me diz até quando? Enquanto isso os governantes seguem engordando Algema sempre canta do lado mais fraco A minha luta é contra o sistema opressor Bandido bom é vivo e regenerado Atira pedra aquele que nunca pecou Bandido bom é vivo e regenerado Atira pedra aquele que nunca pecou Mas se o povo é a voz de Deus Alguns daí já vão pro inferno De gravata apertada vê o demônio de terno De passagem comprada por tirar de quem não tem De quatro em quatro anos esses cara vem falar bem Mais um dia eu vejo no noticiário Milhares de milhões e não pa conta de otário Que tiram da mesa de um pai de família Gerando miséria, penificina Mas eles não vivem essa realidade E a pura verdade é que eles não ligam Olha lá, na rua o caminho Só dificulta e se parar Se é atropelado e se correr Se é tomar multa Olha lá, enquanto uns vive pedindo esmola Playboy se preocupa com o gin e o corte das frutas Olha lá, diferença grita e fura É essa mente do moleque que desde pivete se pergunta Olha lá, porque que só o meu é tirado de suspeito Se vem lá do governo o exemplo de roubar Cê grita pega ladrão Lá em Brasília fica moiadão Mas acho que não Moiada é pros preto Na madruga louca se vê camburão No corre do pão Moleque não foge, não falha Se o papo é batalha Nós que tamo na bala E pra vida mudar Desistir de desistir Vou lutar pra alcançar Aquela esperança No meu jeito de cantar Olha os tais MC No Datal na Páscoa faz sempre a favela sorrir Minha coroa vivendo em Angra E eu roncando lá no Havaí O sistema não vai impedir Leto favelado nasceu pra sorrir O sistema não vai impedir Sabe chiquei É nóis que tá E assim vem Se grita pega ladrão Lá em Brasília fica moiadão Mas acho que não Moiada é pros preto Na madruga Se grita pega ladrão Lá em Brasília fica moiadão Eu acho que não Mas o funk tá vindo como Revolucionando Em formato de música Tá ligado? A evolução é sonora A evolução E a chave de tudo é o conhecimento Valeu Quem vem falando é o Miguel Guilherme Valeu Jem Pereira É nóis que tá Joga no peito do favela E mais uma vez De vindo gueto e carregadores que vende lá De ver o neguinho com ferro quente na cara dos seis Vocês fazer cara de bossa implorar pra sua vida A vida com o cerol na mão pronta pra te cortar Pra assumir outra parcela pela opressão Hoje mesmo foi convidado pelo RH Sem opção Dona Maria Seu filho é ladrão Quando a política serve sem pensar no vintei Acho que assim um favelado até pensa em crescer Democracia for a favor de fazer o bem Talvez o meu futuro filho até pode vencer Hoje é dia de palhaçada Ele vai na favela No caminhão dando doce bolo pra criançada Falando que vai ter escola e o hospital tenebra Tô aqui já vai fazer dias e não mudou nada Adeus Acredito que a estrela ainda vai brilhar pros meus Adeus Acredito que ainda a estrela vai brilhar pros meus É o peso do voto menor Rapaz que cê procura mora logo ali Distante da favela é dois busão pra ir Fatura, regalia, a vida mansa é foda Lá não falta estrutura e nem roupa da moda Mas é a realidade desse lado da cidade A cada dia que passa Um tá entrando pro corres do ar morto Outros se encontram privados Mas é pura maldade Deus não fez desigualdade Muito menos a cidade Que ele proteja o menor sonhador Livre de toda maldade Livre de toda maldade É o peso do voto Aí é menor A resposta é sua falou Eu sonho em liberdade Paz pra as comunidade Quanta desigualdade Há quanto tempo resistindo e lutando por igualdade Eu sonho em liberdade Paz pra as comunidade Quanta desigualdade Há quanto tempo resistindo e lutando por igualdade Sobe um morro querendo fazer de bobo o meu povo Só que eu não durmo no barulho E quem diria abraçando as tiazinha Bebendo água da bica Comendo até pasta Quebrou o murcho Quebrou o clima no boteco do seu zeto Bebendo pinga de tabela Engolho o orgulho Que pra entrar no personagem Pra enganar a comunidade Sacanagem Fuma até bagulho Quando é dia de pedir voto Chega a ser mais pontual que o sol Mas pra favela você nunca fez nada em prol Tô tipo um barca deriva Sem remo Sem vela Pedindo socorro E quem faz pouco caso do voto Não pode reclamar de imposto E só quem sofre É os pretos É os pobres É os nordestinos Enquanto os ricos Continuam rindo Enquanto o povo tá fudido E só quem sofre É os pretos É os pobres É os nordestinos Enquanto os ricos Continuam rindo Enquanto o povo tá fudido Tô revoltado Cê tá ligado O povo é a voz É a voz de Deus Funk bolado Voando alto Tu é responsável Pelo futuro Do céu É tipo uma guerra civil Cidadão com fuzil Imaginou no Brasil País vive contramão O ano é de eleição Vai logo pega a visão Que o futuro da nação Está bem na sua mão 2022 é o ano da vitória Não pense depois Pra não se arrepender Faça suas escolhas Não jogue fora O voto é seu Depende de você Menor de 16 Você tem o dever De fazer acontecer É só pensar no que você tem pra comer Emprego pra coroa Onde vai ter? Os hospitais lotados Quem vai te atender? A escola é uma merda Quem vai fazer valer? Qual a chance de ganhar? Qual o risco de perder? Faça por você Então faça por você Tô revoltado Cê tá ligado O povo é a voz É a voz de Deus Funk bolado Voando alto Tu é responsável Pelo futuro dos seus A favela já se cansou Em peso nós vai gritar Favela quer sofrer dor Cansado de migalhar Todo dia na batalha Pra poder trazer o pão Vai dar chega uns cara Fardado abusado Poder causando opressão Tá feio de ver Sem escola Pra as crianças Ver que a nossa esperança Tá na mão Desses canales Se para pra ver Favela tá abandonada Nós aqui tá desse lado Motivando a molecada Tá difícil pra favela Desse jeito vencer E aí menor Foque não desiste Muita fé no Criador Ele abençoa você E aí menor Foque não desiste Tá difícil pra favela Desse jeito vencer E aí menor Foque não desiste Muita fé no Criador Ele abençoa você E aí menor Foque não desiste Meu voto eu não troco Não tá pra negócio Negócio é dar mais atenção Na quebra do morrão E cumprir com os propósitos Meu voto eu recordo De quantos e como Promete Mas no final esquece E deixa os demais Na banguela Eu suponho Se afundar Boca aberta Encontra No meio da quebra Faz boca de urna Tenegrite Usufrui da imagem Piolegem na mão Sem postura Pé que segura Tô ligado Eu também acho chato Ver político safado Mas a voz pra mudar O fato é nóbio argumentado E de instrução Bem municiado Não me iludo mais com as fotos Aqui já era pra tá Volta Ensina meus irmão Que o voto tem um peso E que esse peso peça demais Ensina Meus irmão A escolher seus eleitos E que esse eleito faça Algo mais Ensina meus irmão que o voto tem um peso e que esse peso pesa demais Ensina meus irmão a escolher seus eleitos e que esse eleito faça o que mais Então sai da frente e quer mais um da Tiradente Que embaça na caneta e vai falar o caô Denuncia as patifaria que ele faz com o povo meu Que a lagrima da mãe do gueto nunca te comoveu Pro sonho dos menores, você está pouco se fodendo Memo, fui mais um que aproveita esses seus venenos E hoje tá suave e te devo nada pra vocês Se brota na favela, perdi voto, cês vai ver De quatro em quatro anos essa cor já sempre aparece O último que vê, nois fez vontade e é esquece Não vem manter do louco que cês faz porra nenhuma Quer enganar com sexta base e promover candidatura Eu vou fazer meu corre, vou falar pro mais novão Mas xajão, liga não, muita fé de exposição Conta só com Deus que com o político dá não, mas vota certo irmão Eu vou fazer meu corre, vou falar pro mais novão Mas xajão, liga não, muita fé de exposição Conta só com Deus que com o político dá não, mas vota certo irmão Fala bonito, faz promessa, zero compromisso com a favela Anos de eleição, os amigos da terra De tênis gravata causando uma grande guerra Menor com uma peça traficando na viela Pegue chá de droga, a realidade é que machuca Com os cara da hora que colava na escola Hoje vive nas drogas se afundando na madrugada E o governador castando com as prostitutades E assistiu a dor quando perdeu o filho Lucas Que pela sua cor foi atingido na nuca Não volta nunca E aê, vota em mim Eu prometo a melhoria pra cidade Se passaram dois meses, foi visto no auge Pela cidade, quando as modelos de alta classe Indo da nossa comunidade Seja racional no voto Políticos são opostos Querem cegar os meus olhos Mas nada tira o foco de mudar esse mundo Seja racional no voto Políticos são opostos Querem cegar os meus olhos Mas nada tira o foco de mudar esse mundo Se pergunta como tá que continua escasso Tô cansado do povo ser escravo Ó meu senhor guiai todos meus passos E eu não há de falhar Como filha da puta que vem ludibriar Mas é favela e pra vocês não presta Só pra calcular quanto cada um vai roubar Troca o palhaço, mas o circo continua em festa Vários merece a cacete, por guerra de interesse E o meu povo morre na casada de hospital Mas eu só deixo um lembrete Pro que acha que é macete Mas não escapa do senhor no juízo final Vários merece a cacete, por guerra de interesse E o meu povo morre na casada de hospital Mas eu só deixo um lembrete Pro que acha que é macete Eu sou favela, sou assim E vários correm por mim Deus é minha fortaleza Não deixa que eu padeça Um dia eu vou por fim Vem minha favela sorrir Erradicar a pobreza Aprecie a natureza Que a paz prevaleça Poucas opções e muita neurose Forte pra dar sorte Quem não pode se sacode Desampare, desampare Olha quem voltou pro corte Os otários que pensaram que esse era o fim do estrope E quando tiver preto e pobre sendo confundido com bandido É fato que nós vamos sempre relatar Que quem rouba o Brasil é os locos de terno e bico fino Então reveja bem que cês vão apontar Que o pano vai rasgar Eu não levanto bandeira pra bandido nenhum Cês vai ter que aturar Não sou esquerda e nem direita E vai tudo tomar no... Que o pano vai rasgar Eu não levanto bandeira pra bandido nenhum Cês vai ter que aturar Não sou esquerda e nem direita E vai tudo tomar no... Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri